Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos aqui então fazendo a cobertura da Feira do Cerrado em Monte Carmelo, coração do Cerrado Mineiro e a gente vai falar agora de alguns projetos que estão acontecendo aqui na região e que inclusive foi um dos destaques da entrevista com o prefeito aqui da cidade. Eu estou aqui com a Juliana Rezende, a Juliana ela é produtora, ela é uma incentivadora do café aqui na região e vai me falar de um projeto que começou em 2017, pelo que você me disse e que tem a característica de unir todas as pontas da cadeia aqui, né Jul? Conta para a gente um pouquinho. O Coração do Cerrado é um plano estratégico de desenvolvimento sustentável que iniciou em 2017 e conta com quase 11 municípios. Então esses municípios se conectaram e estão fazendo esse desenvolvimento, desenvolvendo todas as áreas empreendedoras da região. Então nós do Café também estamos participando e tem vários projetos envolvidos com esse desenvolvimento. E a gente acha que todo mundo ganha, né? A cidade ganha, os produtores ganham, quem está desenvolvendo e empreendendo aqui é um município muito empreendedor e essa conexão com os municípios faz com que se torne mais forte ainda o movimento, né? E Ju, eu tenho observado que nas suas ações, nos seus trabalhos, você tem levado muito do que é a cafeicultura para os outros setores, né? Para a gente ter justamente essa ligação em todos os elos de produção, às vezes até mesmo fora do agronegócio tem falado muito de café. Como é que o café ajuda, né? Nessas ações, o que a gente apresenta do café para essas pessoas que são de fora da cadeia? A cadeia do café inicialmente ela é enorme, né? Ela atende a vários setores também. E quando a gente conecta com outras áreas, outras cadeias produtivas, é muito interessante essa troca, porque muita coisa que está acontecendo lá nos cereais é muito interessante e ser desenvolvida no café. E muita coisa que está acontecendo no café pode ser desenvolvida no hortifruti, nos cereais. Então, essa conexão, né? A gente teve essa opção de estar conhecendo muitas mulheres no congresso, que vocês estavam lá também, mostrou como é importante a gente conhecer outras cadeias e outras cadeias conhecer o desenvolvimento do café, que é uma cultura muito sustentável. Acredito que aqui no Cerrado nós temos a cafeicultura mais humanizada do mundo. Então, uma cafeicultura que evoluiu muito em tecnologia, em qualidade, em sensoriais, né? Descobrimos o nosso terroir, somos a primeira denominação de origem. Então, tudo isso já vem inspirando, inclusive, outras regiões, para que busque aqui essa frente, né? Essa inovação de estar mapeando o território, de estar trabalhando com setores de sustentabilidade, inovando em tecnologia. Essa troca é muito importante, faz a gente crescer e também faz outros setores desenvolver. Vamos falar um pouquinho das mulheres do Cerrado. Então, a gente tem visto vocês com uma presença muito forte em todos os eventos e não só aqui na região, né, Ju? Vocês têm expandido isso, apresentando a cafeicultura sobre a liderança e o olhar feminino para as outras áreas do Brasil. Como é que vocês estão por aqui hoje? Eu acho que o movimento de mulheres cresceu muito nos últimos anos. Eu falo que nos últimos três anos ele cresceu com muita força ainda e vem impactando outras cidades, outras regiões e outros movimentos também de outras áreas produtivas. Então, eu acredito que a mulher tenha ocupado mais espaços que são de habilidade dela. Ela não estava lá, não é porque sobrou o espaço para ela ou porque ela não queria, é porque a partir do momento que ela começa a se integrar, buscar conhecimento, ela tem uma habilidade muito grande para essas questões, as pautas de sustentabilidade, as inovações na fazenda, as certificações, a organização e gestão. Então, a mulher já estava na fazenda, nunca deixou de estar, mas hoje com conhecimento e vendo que ela sim consegue fazer multitarefas, né, assumir vários papéis, ela já entendeu que ela também consegue assumir uma fazenda com muita propriedade, ao lado do marido, ao lado do pai, dos irmãos e trazendo um grande diferencial de mercado. Vamos falar um pouquinho como é que estão as condições aqui no Cerrado. Da última vez que a gente, que nós estivemos aqui, tinha ainda a questão de seca, afetando muito a safra, a gente teve algumas regiões congeadas, mas pelo que eu estou acompanhando, o 2023 está sendo um ano mais positivo, não com uma recuperação tão significativa, mas o cenário, ele é melhor, né, Ju? É isso mesmo? Com o que a gente pode esperar da Juliana Produtora agora? Que bom que você está aqui no Cerrado de novo, porque o ano passado realmente foi um ano difícil para todos os produtores aqui do Cerrado, mas enfrentamos com muita propriedade, né, nossas fazendas são sustentáveis economicamente, então a maioria das fazendas aqui tem a parte financeira muito bem elaborada. Então nós reorganizamos, nos planejamos e esse ano, falando de produtividade, a gente está tendo um bom resultado, né, caminhando ainda com algumas dificuldades, mas trazendo com o clima, beneficiou que esses cafés estão no pé, estão amadurando, né, fazendo amadurecimento no tempo certo, então a gente acredita que vamos ter grandes potenciais de qualidade aqui esse ano. Então é um ano incrível, com muita expectativa, estou muito feliz, porque tenho material para trabalhar, o clima ajudou bastante, está ajudando e vai continuar colaborando. Qualidade, né, Juliana, é marca registrada do Cerrado Mineiro e a gente vê um consumidor final cada vez mais exigente, né, quem consome um café de qualidade dificilmente ele volta atrás. Expectativa positiva para esse mercado, então? Sim, positiva. E eu acredito que o Cerrado não traz só a qualidade, ela vem trazendo consistência. Então a gente tem, né, nos painéis aí de qualidade, nos concursos, sempre os cafés do Cerrado estão mantendo a qualidade aqui na nossa região também. Isso vem desenvolvendo e a gente conseguindo trazer essa consistência de estar todo ano, mesmo em grandes dificuldades, igual ao ano passado, estar entregando produtos de qualidade com um específico sensorial do Cerrado ali, no sabor de chocolate, o caramelo, a nossa finalização que é longa. Então isso tudo a gente vem trazendo com muita propriedade. Obrigada, Juliana. Nós estivemos então aqui com a Juliana Rezende. Juliana, mais do que nunca, tem sido aí um dos rostinhos do Cerrado Mineiro Brasil afora, que trouxe para a gente aqui os projetos que vem desenvolvendo junto aqui com toda a cadeia produtiva. E aí a gente não fala só de café e cultura, a gente fala das outras áreas do agronegócio, que o Cerrado também é muito forte. Atualizou para a gente aqui que o cenário é muito mais positivo em relação à produtividade do que a gente viu no ano passado, quando a Notícias Agrícolas esteve aqui no Cerrado Mineiro e falou, é claro, da qualidade, que é uma marca do café da região. Eu agradeço muito, saudades, companhia. Eu sou a Virgínia Alves, não sai daí que a gente continue, já já a gente está de volta.